Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a como desenhar e pintar uma coruja! Se você ainda não é inscrito, clique no botão vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha e ative o sininho para ver vídeos novos todos os dias. Deixe o seu joinha! 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 Eu preparei uma animação surpresa para você! Deixe o seu joinha! Deixe o seu joinha! Deixe! Ele é tão fofo, tem que apertar! Uau, que desenho legal! Opa, no final tem uma animação surpresa! É tão fofinho, dá muito a gente apertar! Tá quase acabando! E... Tcharam! Pronto! Uhu! 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 É a mão tia nessa!